Dá uma olhadinha no capricho do Galileo Grill, ó que delícia gente! Tem até aquela comidinha japonesa no capricho pra você! Um buffet completo de saladas variadas pra você manter aquela dieta saudável, gostosa. Aí quando a gente entra nos pratos quentes, você tem uma variedade enorme, você tem arroz integral, você tem arroz normal, tem sempre um peixinho gostoso pra você, você tem sempre um salmãozinho, aí você tem aquele feijão tradicional ou então uma feijoada bem gostosa, porçõezinhas sempre variadas também, aquele churrascão maravilhoso pra você! E claro né gente, tudo feito com o maior bom gosto, com o maior carinho e higiene, pra você aproveitar o seu almoço bem legal, vem com os amigos, com os colegas de trabalho, que sempre vale super a pena, viu? Tudo realmente no capricho! Olha que esse peixe, hoje tem cação, olha que delícia gente! Dá água na boca! Vou te falar, vale super a pena! A gente tá na Prudente Moraes 821! Quer ter uma refeição realmente saudável, de bom gosto? Galileo Grill com certeza!